MÚSICA MÚSICA Satisfatório, de toda forma, eu queria agradecer aqui ao povo, o povo aqui é a vossa majestade, é o rei, é quem manda, e o povo bota no comando quem corresponde. Eu acho, eu avalio o que nós correspondemos. Tive uma avaliação média, nunca abaixo de 70% no nosso governo, durante os quatro anos, com toda a dificuldade de um mandato financeiramente o mais difícil da história do país, mas de certa forma um ano de pandemia, em que nós não tivemos o que fazer a não ser salvar as vidas das pessoas. Mesmo assim, nós estamos aqui, hoje, vitoriosos, uma diferença estrondosa, percentualmente, mostrando que o povo respondeu ao nosso chamamento, ao nosso trabalho. E nós temos compromisso com o nosso povo. Eu me comprometo aqui e digo ao povo, não vou decepcioná-los. Muito bem, a gente continua a nossa conversa, agora perguntando para o senhor, já que o senhor adiantou já a questão desses quatro anos de gestão, faça uma breve avaliação desses quatro anos. A avaliação é o seguinte, nós encontramos o município num estado muito difícil, afundado em dívidas, município bloqueado juridicamente, nós corremos para cima, nós desfizemos esse mal-estar, fomos atrás de projetos, trouxemos recursos para o município, invertimos muito, nós temos mais de 100 projetos executados durante um mandato desse de muita dificuldade. E eu digo assim, nós temos uma perspectiva muito boa para continuarmos daqui para frente, porque nós encontramos tudo atrasado, tudo bloqueado, tudo abaixo do cartesiano zero. E hoje nós temos os projetos em andamento, nós vamos andar com mais rapidez e vamos trazer recursos para o nosso município para a gente alavancar melhor ainda do que esse mandato. Agora eu tenho certeza que você de casa e também todo mundo que está ao nosso redor nesse momento quer saber o que esperar do prefeito trabalhador a partir de agora numa nova gestão. Olha, esperar um prefeito comprometido, esperar um tibirense comprometido, esperar um médico comprometido, esperar um irmão conterrano comprometido que vai lutar às 24 horas do dia, os 30 dias do mês, os 360 dias do ano para melhorar a qualidade de vida do povo de Tibira. Contem comigo, vão ter um prefeito presente como tiveram, vão ter um prefeito batalhador, um prefeito amigo e que luta pela sua cidade. Agora, prefeito, a partir de agora o Legislativo vai haver mudanças, vai ter novos nomes. Como o senhor avalia essas mudanças também na forma de governar a partir de agora? Porque com mudanças é uma nova gestão, são mentes novas e que com certeza vai ter alguns desafios. Se nós estamos falando do Legislativo de Timbiras, nós somos todos pessoas de Timbiras. Com certeza tem como conversar, tem como sentar e eles entenderem. Assim como a Câmara que está trabalhando comigo, entendeu o meu projeto, sério, nunca levei um projeto que não fosse para o povo de Timbiras, os outros novos que irão entrar, aqueles que irão permanecer, nós iremos levar um projeto sério e eles vão entender e vão caminhar conosco, eu tenho certeza. Agora é importante avaliar também o comportamento da oposição durante essa campanha. Não foi fácil, muitos ataques. Como você, que recado você deixa para essas pessoas nesse momento com a sua vitória? O recado foi dado pelo povo. Tivemos aqui uma campanha de terrorismo em Timbiras, que nós nunca tivemos, tinha tido na história de Timbiras. Uma campanha de se queimar a ponte, uma campanha de se lesar a transmissão da água da Caema, uma campanha de ameaças ao poder executivo atual, uma campanha de você ter que fazer coisas que nunca tínhamos visto. O povo deu a resposta. O povo de Timbiras é assim. O povo de Timbiras, no momento certo, no chamamento, ele acredita quando ele vê. E nós fizemos por onde o povo acreditar. Nós vamos unir o povo de Timbiras. Queremos dizer uma coisa aqui, deixar um recado dado. Timbiras não é terra de bandido. Timbiras é terra de homem trabalhador. Timbiras é terra de pessoas sérias. Timbiras é terra de pessoas honestas. E nós iremos dar a resposta certa nos momentos certos. Agora, da zona rural à cidade, o senhor teve um grande apoio, um grande carinho das pessoas. E isso se refletiu nas urnas. No seu ponto de vista, a que se deve? Nós devemos o seguinte. Nós montamos um governo para trabalhar as dificuldades que encontramos inúmeras. Primeiro, começamos pelo nosso vice, Neguinho das Flores. Que nós escolhemos, assim, didaticamente, no dedo. É um homem do interior. Um homem, sabe, que luta com o homem do interior. É o nosso prefeito do interior da zona rural. Escolhemos, primeiro acerto nosso, escolhemos um grupo de secretários, que nós somos todos de Timbiras. Pessoas que conhecem a cidade nas suas mãos, das necessidades, conhecem o povo pelo nome. E aí nós fomos acertando dessa forma. Com a nossa seriedade, com a nossa honestidade, com o nosso amor, com o nosso carinho a Timbiras. Tudo deu certo. E o povo respondeu. E espere também a nossa resposta, que nós iremos responder com progresso, com projetos, com trabalho e com recursos para a nossa cidade. Agora, para finalizar a sua participação, gostaria que você falasse sobre a grandiosa equipe que trabalhou com você durante essa campanha e também durante esses quatro anos. Esse grupo maravilhoso de articulação política que nós criamos, eu quero aqui deixar um pouco da minha pessoa dizer o seguinte. Há competência de quem lidera. Não existe grupo sem líder. Esse líder hoje, me perdoem aqui a modéstia, somos nós. Sou eu, o prefeito Antônio Borba. Mas eu conto com eles, eu digo sempre para eles, quando eu vou tomar uma decisão, eu reúno o meu grupo e pergunto. Onde nós podemos acertar ou errar menos? Então é o seguinte, eu quero contar com vocês, eu quero contar com vocês e eles entendem, eles vêm pelo nosso chamamento, eles vêm para a briga conosco. E digo assim, é aí que está o nosso x da questão. Timbiras conta comigo. Eu conto com eles, esse grupo maravilhoso de articulação política, de secretários, de pessoas de Timbiras que vestem a camisa. Patriotas, como diz o meu partido, 51. Patriotas, que nós vamos botar essa palavra na íntegra da gramática para funcionar. Somos um grupo de patriotas. É isso aí. Qual a avaliação do senhor nesses quatro anos, dessa gestão majestosa e também essa resposta na zona com o trabalho que os seus dois encararam durante esses 45 dias de campanha? Rapaz, o doutor Borba, ele já falou tudo. Já a gente vai fazer um grande trabalho, essa progestão que nós estamos aí assumindo a partir do dia 1º de janeiro. E vamos continuar o progresso de Timbiras, continuar sempre mais trabalhando muito mais pelo povo que merece nosso apoio, nosso interesse que nós temos sempre feito. E vamos continuar trabalhando muito mais pelo povo da zona rural porque eles merecem. Eles merecem o nosso apoio, o nosso interesse e o nosso objetivo que nós temos por eles. E vamos continuar sempre trabalhando e fazendo o que eles querem que nós sempre fazemos. E eu acredito que Deus vai continuar abençoando nosso trabalho, nossa luta. E Deus sempre, eu digo, está no projeto nosso. Deus é um projeto, Deus está sempre conosco. E nós queremos sempre este apoio de Deus conosco sempre neste trabalho, nesta luta. E Deus vai continuar nos ajudando para todos sempre. E muito obrigado, que Deus abençoa todos nós e para sempre. Agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse as suas palavras de agradecimento para a pessoa, para a cidade, para quem foi carinhosamente na urna desde amanhã cedo, das primeiras horas até as últimas horas desse dia, lhe dando mais uma oportunidade para governar, continuar governando Timbiras. Que recado você deixa para essas pessoas? O recado é de gratidão. Nós tivemos uma eleição aqui de meio diferente. Pessoas que vieram de Minas Gerais, com prazer, dar um voto como não dava há muito tempo. Pessoas que vieram do Pará, que vieram de São Paulo, que vieram, sabe, de Fortaleza, que vieram do Ceará, do Piauí. Dizem assim, hoje nós temos um candidato de Timbiras que merece a gente fazer um esforço de pagar uma passagem e de dar um voto. Quero deixar um recado para eles, para os timbirenses idosos que saíram da sua casa para lhe dar um voto, cadeira de roda, mas que foram votar. Para o timbirense jovem, que foi nos trazer esperança, sabe que nós temos esperança para ele. Para os timbirenses jovens, para os timbirenses profissionais que hoje estão trabalhando nesse governo, que contam conosco, da nossa seriedade, da nossa pontualidade com os recursos públicos. Dizer a eles, contem conosco, nós vamos continuar com essa mesma pegada, quem sabe melhor, porque nossos projetos que nós não encontramos no passado em andamento, hoje estão em andamento. Eu acho que nós vamos andar com mais rapidez para o progresso, para nós melhorarmos de Timbiras. E eu queria dizer um negócio aqui, deixar um agradecimento especial ao meu deputado estadual e federal, hoje meu deputado federal Marreca, filho, ao meu deputado estadual hoje, o Otelino Neto, aos nossos senadores Elisiane e o Everton Rocha, ao nosso governador Flávio Dino, entendeu? Enfim, que nos ajudaram, que nos deram a mão, nós contamos com vocês, agora vai mudar uma nova página, nós iremos precisar, Timbiras tem que andar, tem que ser vista, nós demos o nosso recado, nós correspondemos e queremos ser correspondidos. Um abraço a todos de coração, ao leitor de Timbiras, aos nossos, como eu já falei, deputados, senadores e governadores, ao nosso vice-prefeito, aos nossos apoiadores Timbiras, enfim, ao nosso povo de modo geral. Muito obrigado, de coração, esse coração patriota, esse coração timbirense, que vai brigar por vocês. Esse é o nosso objetivo.